Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais ou menos Estamos aqui de volta em mais um vídeo de react Vamos acompanhar hoje uma líder religiosa Não Que em um determinado momento do seu culto Se é que eu posso chamar isso de culto Ela começa a fazer algumas Alegações Das quais ela se sente Incomodada na atualidade Que segundo ela, ela não pode comentar mais Você tá falando sério? Agora qual será o motivo do porquê Que ela não pode comentar certas coisas? Quais coisas são essas que ela não pode mais comentar? Não sei Bom, mas antes de mais nada Vou pedir encaristamente que vocês se inscrevam no canal É claro E me ajudem no crescimento do canal, ok? Com certeza Então vamos lá pro vídeo Eu vou pausando conforme houver necessidade A gente tá sendo coibido, proibido, rechaçado e perseguido É engraçado ela como cristã Falar que é perseguida, né? Uma religião que durante muitos séculos atrás Perseguiu, torturou e matou muitas pessoas por N motivos Talvez o mais conhecido seja a inquisição promulgada pela igreja católica E também as cruzadas A guerra contra os muçulmanos Onde um chamava o outro de infiel, inclusive Eu acho isso no mínimo irônico, sabe? Estranho É muito fácil agora, né? E perseguido pelo quê? Pelo que eu saiba Outras matrizes religiosas que sofrem muita perseguição pelos cristãos E aqui eu me refiro às religiões de matriz africana Que são perseguidas exatamente por vocês, evangélicos fanáticos Então a perseguição que eu percebo e que muitas pessoas percebem É de um outro lado que é perseguido, não de vocês E agora a parte que ela começa a detalhar Que tipo de discurso que ela não pode mais proferir Será que eu tenho uma leve impressão de que porque é um discurso criminoso? Vamos ver? Bom, primeiramente você vincula, né? Usando a palavra que você mesma utilizou Viadagem a pecado Não vou discordar de você não, tá? Porque de acordo com os escritos cristãos Pelo menos do Velho Testamento Lá menciona e lá sim eu concordo com você Que é uma prática condenável, inclusive com pena de morte Que a Bíblia que vocês utilizam é um livro homofóbico É um livro que prega a morte de pessoas por uma causa de orientação sexual E isso é inegável, tá? Só que vocês vivem dizendo que vocês vivem a renovação, né? As boas novas, o significado inclusive do termo evangelho As boas novas O antigo testamento ficou pra trás E agora é o novo que se segue Naquelas ideias de Jesus e amor e coisas do tipo Só que vocês são bem espertos Vocês usam a Bíblia como se fosse um manual De acordo com a preferência de vocês Quando fala de amor ao próximo, redenção, perdão Coisas bonitinhas, perfeitinhas Vocês vão lá pro novo testamento E parafraseiam as frases de Jesus Cristo E selecionam os top 10 das frases dos melhores apóstolos Quando é pra falar sobre castigo, punição, condenação, inferno Coisas do tipo Vocês vão lá pro antigo testamento Que vocês costumam dizer que não é mais, entre aspas, válido Então vocês são muito espertos, tá? Quando é pra criticar, condenar, machucar Ser preconceituoso Vocês sabem muito bem utilizar pedaços da Bíblia Como convém ao discurso de vocês A gente já tá pregando Já tá sendo rechaçado e cancelado agora Então a gente não vai ter a liberdade de dizer que pecado é pecado Que homem é homem e mulher é mulher Quando a gente começa a explicar o óbvio, gente Quando a gente começar a explicar o óbvio A coisa tá feia Olha, eu nem vou me... Eu nem vou me gastar a explicar Sobre esse negócio de explicar o óbvio Porque eu não tô vendo nenhuma cientista Eu não tô vendo nenhuma bióloga Eu não tô vendo nenhuma médica Tô vendo aí uma lunática religiosa falando Segundo o que ela subentende Do que a sua Bíblia Sagrada diz Sobre o que é ser homem e mulher Tá? Essa é uma discussão que abrange muitas outras questões Desde termos biológicos A aceitação social Então eu vou me privar de gastar meu tempo Porque aí seria um vídeo de mais de uma hora Mas como esse aqui é um vídeo curto Então resumidamente o que ela tá falando É simplesmente isso aqui, ó Que merda, hein? Fala bem rasgado com vocês pra vocês entenderem Pênis Momadeiras de pênis em São Paulo Pra crianças de 2 a 6 anos A Haddad colocou Certo? Não Meu, e o pior é que nós estamos em 2023 E tem gente que ainda pregoa Esses tipos de notícias Que ficou popularizada lá como fake news Notícias falsas Bom, nós estamos em 2023 E como vocês veem Tem pessoas ainda aqui na atualidade Esse vídeo não é muito atual assim, né? Mas tem pessoas que ainda Levantam essa bandeira do famoso git gay Eu vou, através desse vídeo Lembrar um pouquinho Trazer algumas informações Sobre a suposta veracidade Dessas informações Que essa senhora tá trazendo Pessoal, já dou um spoiler pra vocês, tá? Tudo besteira Acompanha Olha só pra isso Sabe? E tem outras Mas assim, resumidamente falando Parafraser até a Bíblia, inclusive Aqui um trechinho que o ex-presidente Ainda bem Ex-presidente Costumava muito dizer Conheceria a verdade E a verdade vos libertará E ela está em uma igreja Com o microfone nas mãos Em uma posição de poder Em uma posição de influenciadora Pelo menos ali Para o seu rebanho Ironicamente A palavra rebanho cai muito bem E ela está proferindo mentiras Mentiras Então olha o perigo disso, né? Mas vamos lá Livro O livro de educação infantil Espalhado em todo Foi aqui Não foi permitido O kit educacional Para criança Mas em muitos estados foram Em relação a esse livro Também tem umas notícias Interessantes Para mostrar para ela E para quem está assistindo aí Dá uma olhadinha nisso aqui Enfim Parece que a igreja Não está sendo um lugar Tão propício A falar verdades Eu acho que a A máxima bíblica Pronunciada pelo ex-presidente Conheceres a verdade A verdade Vos libertará Não é uma prática Muito recorrente Nas igrejas ultimamente Por que aqui no Nordeste Ganham? Só tem uma antena parabólica Que é a Globo Eu não tenho outro recurso A Globo Lixo Que está enviasado Porque foi tirar Todos os recursos da Globo Toda mamata Quando ele falou Tirei a mamata da Globo É fato Bom Aqui ficou bem evidente Que o discurso Dessa mulher na igreja Ela não está nem um pouco Vicular das questões religiosas É um discurso Totalmente político Com uma capa Religiosa Mas a sua finalidade Na sua fala É uma alienação política Isso aí ficou claro As expressões Globo Lixo Essa citação Tendenciosa A uma região específica Do Brasil Que é a região Nordeste Que costumelamente Tende a ter uma votação maior A partir dos de esquerda Principalmente A partir dos trabalhadores Então a gente percebe Que a fala dela É bem tendenciosa De ataque E o viés religioso Já caiu por terra E agora se tornou Totalmente um discurso político Que também está enviesado Para o outro lado Que na época Era o lado do ex-presidente As expressões Globo Lixo Deixa bem evidente Esse tipo de coisa Só que assim De novo A fala dela É um tiro no escuro É um palpite Sem baseado Em evidência nenhuma A gente está vendo A mão dela Nenhum dado científico Nenhum artigo Ela não coloca Nenhuma planilha Para ser mostrada Nenhum gráfico Ou seja Balelas jogadas ao vento Onde as ovelhas dela Supostamente estão Acreditando ou não Porque Sei lá É muito superficial A fala dela Inclusive Tá Pelo menos a mim Não convence nem um pouco Luta de classes E essas coisas De minorias Que é uma falácia No Brasil O que? Primeiro nós não temos Preconceito no Brasil A gente precisa ser muito sincera Tem demência? Primeiro nós não temos Preconceito no Brasil A gente precisa ser muito sincera Para de ser doida Primeiro nós não temos Preconceito no Brasil A gente precisa ser muito sincera Aí aqui é a parte pior Porque ela entra em conceitos sociológicos Luta de classes Que é uma balela do Brasil Eu acho que essa mulher Nunca leu Algum texto de Marx Algum texto de Engels Na minha modéstia opinião Senhora O conceito de luta de classes É um conceito Mais atual que existe De poucos autores Que ultrapassaram o século XIX Para o século XX O século XX Para o século XXI Poucos autores conseguiram Deixar Certos tipos de conhecimentos Tão evidentes ainda E o conceito de luta de classes Ao meu ver Ele é um conceito muito atual Onde nós vemos pessoas Que Formam classes Por que classes? São pessoas que ocupam Determinadas posições sociais E o que vai determinar A posição social dessas pessoas São N fatores Por exemplo A sua condição de gênero A sua condição de sexo A sua condição de cor A sua condição de nacionalidade A sua condição econômica Todos isso são itens Medidores De mobilidade social Desses indivíduos Que compõem essas classes Basta a gente ver Que em sociedades Que tiveram formação Muito patriarcal Por exemplo As mulheres estão em condição De subalternidade E o resquício Dessa subalternidade Ela permanece na atualidade Por exemplo No Brasil Nós vemos aí Mulheres que ocupam Os mesmos cargos Que os homens E recebem salários Inferiores Nós tivemos que criar Um sistema de cotas raciais Para que os nossos afrodescendentes Pudessem ascender E chegar na universidade O afro-brasileiro Se encontra Em uma posição De desigualdade social Em relação a outras classes Passa aqui bem direto A classe dos brancos E a mulher também se encontra Em uma situação De desigualdade social Em relação ao homem Devido ao seu histórico De uma sociedade patriarcal Desde o período colonial Onde os homens Sempre ocuparam Os locais de poder Os locais de mando E o controle das finanças Alguns autores Historiadores brasileiros Já trabalharam Essa questão Principalmente A merda ao priori Um livro que vou deixar aqui Aparecer no título Para vocês A desigualdade social Ela é um fato Ela não é uma coisa Discutível Quando ela diz Ah, essa é uma balela Ela não tem noção Nenhuma Do que ela está falando Ou ela vive em Nárnia Ou ela vive em Nárnia Ou ela vive na Noruega Talvez um país de condição melhor Porque no Brasil atual A desigualdade social Ela é um fato Nossa constituição Nossa identidade É feita de índio Africano e europeu A gente sempre conviveu Muito bem Só que a história Mal contada E a história distorcida Diz um monte de outras Mas é lógico Tem a mancha Tem a mancha da escravidão No nosso país Mas ela não era Uma escravidão Só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa O que? Mas ela não era Uma escravidão Só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa Como? Mas ela não era Uma escravidão Só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa Porra Pelo amor de Deus Que perpassa Toda a história do mundo Desde os hebreus Os egípcios E até o dia de hoje Então não é um privilégio Do Brasil Definitivamente Eu não sei De que país Essa mulher está falando Não sei Vou deixar aqui Uma sequência De imagens Para vocês verem E É surreal É surreal Não dá para acreditar Que uma pessoa Fala uma coisa dessa Não sei Sem palavras Sem palavras Índio, africano e europeu A gente sempre Conviveu muito bem Parabéns Acho que nas aulas de história Essa hora nunca foi Europeus escravizaram Primeiro quem? Os índios Por um longo tempo Depois a mão de obra indígena Foi substituída Pela mão de obra escrava De quem mesmo? Africana Então índios e africanos Foram matéria De comércio Foram produtos Comercializados Pelos europeus Produtos esses Que nem eram vistos Como pessoas Tá? Se você ler um pouquinho Só sobre escravidão No Brasil Você vai ver Como essas pessoas Eram tratadas Nesse regime De escravidão Aqui no Brasil Então esse negócio De convivência Conviviam muito bem Você Você é louca Você não faz ideia Do que você tá falando Só que a história mal contada A história distorcida Diz um monte de outras Mas é Lógico Tem a mancha da escravidão No nosso país Mas ela não era Uma escravidão só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa O que? Mas ela não era Uma escravidão só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa Como? Mas ela não era Uma escravidão só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa Porra Pelo amor de Deus Que perpassa toda a história Do mundo Desde os hebreus Os egípcios E até o dia de hoje Então não é um privilégio Do Brasil A escravidão Nossa Ela faz uma viagem Tão grande Tão grande Porque Ela misturou tudo E fica até difícil De tentar Recortar E comentar O que ela diz Realmente A escravidão É um fator Do ser humano Desde que existe Ser humano Desde que começou A gente As primeiras sociedades Existem Povos Uns que dominam Outros Principalmente Pelo motivo Da guerra Ou por dívida Mas a escravidão Na antiguidade Ela não tem nada a ver Com a escravidão Que acontecia Na África Que não tem nada a ver Com a escravidão Que acontecia Nas Américas São modelos De escravidão Diferentes A escravidão Sim Ela sempre existiu Mas por lógicas Bem diferentes Umas das outras Tem a mancha Da escravidão No nosso país Mas ela não era Uma escravidão Só de negros Era uma escravidão De qualquer pessoa Eu não sei o que ela quer dizer Com isso Escravidão De qualquer pessoa Porque qualquer livro De história sério Que você vê Que você pegar Para dar uma lida Sobre a escravidão No Brasil Vou deixar algumas Recomendações Aqui na tela E na descrição Você vai ver Você vai ver que Existe uma lógica Até mesmo Relacionada com a ideia Do pacto colonial Então os escravos Vinham da África E eram comercializados Aqui internamente Pelos traficantes De escravos E tinham locais Específicos De onde esses escravos Vinham E até mesmo Uma estratégia De locais diferentes Para que falassem Línguas diferentes E não se comunicassem Os escravos Entre si Justamente para evitar Planos de fuga E coisas do tipo Mas a escravidão Ela tinha uma lógica Bem estruturada Escravos Vindos da África Pelo Atlântico Nos navios legreiros E transportados Aqui na costa Do Brasil E depois revendidos Aqui pelos traficantes De escravos Seguindo bem A lógica capitalista Da coisa O que ela pode Estar se referindo Se é que essa mulher Está falando uma coisa Que faça sentido Depois das leis Abolicionistas No caso Por exemplo A lei do vetre livre Onde filho de escravo Nascia livre Mas assim Sei lá Nem sei se isso Que eu falei Agora faz sentido O que essa mulher Falou para o Brasil Ela está deixando Até eu louco A escravidão Ela era bem estruturada E seguiu uma lógica Bem específica E nada tem a ver Com a escravidão Da Roma Antiga Ou da Grécia Porque eram lógicas Totalmente diferentes Não é um privilégio Do Brasil A escravidão Privilégio Não é um privilégio Do Brasil A escravidão Olha É Só me resta rir Porque Essa louca Ela não faz noção Nossa Que privilégio Fomos um país Que escravizaram E mataram Centenas de milhares De pessoas Durante séculos Que privilégio Bonito de se ter Mas enfim Concluindo aqui o vídeo Gente De novo Assim como foi o vídeo Da pastora louca Ela falando Sobre a história Do Brasil Depois o vídeo Do Marco Feliciano E agora o vídeo Dessa mulher Que eu nem sei Se ela é pastora Nem sei O que essa mulher Tá Mas o que essa igreja Não deveria ter O que essa igreja Não deveria ter feito É dar o microfone Na mão dessa mulher Porque Ela provou Não ter conhecimento Nenhum sobre a história Inclusive Provou que Ela só repete As mesmas Balelas e fake news Que foram reproduzidas Durante todo Um período anterior Aí Principalmente O período de eleição Do ex-presidente Ou seja Ela usa o lugar Religioso Para propagar Um discurso político Tá O que aumenta mais O nosso medo De que O Brasil pudesse Virar Ou poderá Virar Uma teocracia Onde a religião E a política Governam ao mesmo tempo E temos exemplos Horríveis De regimes Como esses Que já existiram Mas assim De novo Não tem muita coisa Para dizer Porque Até a paciência Que essa mulher Para ouvir Foi difícil Então Eu vou terminar O vídeo de hoje Cara Da mesma forma Que eu terminei O vídeo anterior Porque essa mulher Só merece Ouvir uma coisa Que é isso aqui Vá merda Porra Vá merda Vá 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 Vá